Fala palozinhos, pra quem não me conhece meu nome é Darlan Ferreira e esse é o Dicas Tube No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês uma dica maravilhosa para vocês trocar a senha do roteador de vocês Sem precisar de nenhum aplicativo e sem nenhum trabalho, beleza? Então galera, agora você vai ver a forma bem fácil e bem rápido de vocês trocar a senha sem precisar de nenhum aplicativo, beleza? Muitas pessoas trocam usando um aplicativo da Play Store, muito conhecido, que é o WePay Portanto, desse jeito, ops, sem internet, calma Portanto galera, não vai precisar desse aplicativo do WePay, porque É de uma forma mais bem legal, mas bem ligeirinho, que você vai trocar a sua senha, beleza? Muitas pessoas trocam usando esse aplicativo aqui, ó Vou mostrar pra vocês o aplicativo Que não é necessário, esse aqui ó, é o WePay Ele é pequenininho, não pega muito espaço, mas também não precisa galera Se vocês baixarem ele vai ser em vão, beleza? Com essa dica de hoje, eu acredito que vocês que tem o WePay vai desinstalar ele na hora, beleza? Então é muito fácil, é o seguinte, vocês vai no roteador de vocês, no meu caso, o meu roteador ele é da Multilaser Então, o WePay dele tá de baixo, fica por baixo do aparelho Mas se o seu for de outra marca, que eu não sei, você dá uma olhada de baixo, atrás ou em cima Se não aparecer o WePay, você pega a caixa dele e dá uma olhada, beleza? Você viu o WePay, viu aquele número que tem na frente, você pega aquele número e vem aqui no Google, beleza? Você vê no Google e bota o número dele, ou seja, você bota o IP Calma aí, deixa aparecer aqui Apareceu Esse aqui é o meu IP, que é do Multilaser Legal? Se você é da Multilaser, você aproveita, tá vendo meu IP? Você bota esse IP também, que vai funcionar com você Se você tiver com preguiça de procurar o seu... Se não, você vai lá de baixo, é rapidinho E você descobre, beleza? Pesquisou, você vê internet, não é cromo Pesquisa em internet A configuração do seu roteador, beleza? Aí você vê aqui em ADSL de escada, beleza? E clica nele, que vai aparecer as configurações Aí você vem aqui Deixa eu ver como é o meu nome aqui, é senha Espera aí, viu galera? Aqui ó Aparece em conta do acesso Você bota seu nome, beleza? Aí vem senha do acesso Você digita sua nova senha E senha de acesso Você digita de novo a sua senha Terminou, digitou, beleza? Bonitinho Você vem apertar em OK Vai configurar Aparecer configuração e salva Aí você volta em DHCP Clica DHCP E se você deixar aí DCL de escada Não vai aparecer, beleza? Não vai salvar Então deixou em DHCP Pronto Ok Então beleza, pessoal Por isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E é só isso E vai divulgando aí com seus amigos E a galera, beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau